Fala do culturão, batalha do tronco, o que vocês querem ver? Tronco! Tronco, meu chão aqui tranquilo, cê tá ligado mano, não fez calha que não pode dar vacilo Cê tá ligado que tá com a mochila da Nike, só que cê sabe que você não representa aqui com o Mike Então meu mano, cê tá ligado, eu vou chegando agora, tronco, eu mandando no improvisado Essa batalha já rolou, eu não tô de marola, mas o que aconteceu antes não faz diferença agora Tá ligado meu mano, cê tá do tronco não, eu vou chegando agora, eu te mato nessa sessão Tá olhando pro chão, cê sabe eu vim falar, olha mesmo pro chão, porque é rico e vai se perivar Pega a visão menor, eu vou chegar no tronco não, cê sabe não, da B.O. Então vem, porque tu é menino, aqui vai ser o seu risar, porque é que vai ser seu destino Então eu vou chegar no tronco não, pega a visão, chegou agora mandando necronização Rua fraco pra caralho, não gostou, vai bater o botão, porque hoje seu destino mano vai ser o caixão Direito de resposta, MC, estudante, 45 segundos Falou que vai dar o botão, falou que cê dá o botão Ai, 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 tranquilidade, tranquilidade, o caminho ben꺼로 não deixava não, mas ó, certificateражmente o estudante no." Mas ó, ah, ai, ai, tranquilidade, no lugar no chão, Eu tô no chão, o que tá voando é a minha imaginação. Ai, parceiro, tranquilidade, eu diria quieto, eu só pé no chão, por que eu vivo o papo reto. Então, tem o que mma ver a realidade, viver hip hop, demonstrar sagacidade. Olha só, amigo, e hoje eu tô aqui Essa batalha rolou e eu sei que eu perdi Eu admito, não tem vergonha em dizer Mas hoje eu voltei aqui só pra matar você É hip-hop que eu gosto vindo catirir Eu vim pra te matar, pode crer que eu vou conseguir Aí, cumpade, sou estudante, não repente E não vem falar patente novamente Porque sou repetente, eu já tiro da resposta Eu vou te ganhando com a mochilinha nas costas Que nem ligo, olha só, cabeça E na mochilinha, Sergi Pinho, eu vou levar seus pedaços Seu qualidade age mais boas Junto com o Sergi Pinho e o Domingo, ele para em Alagoas Não sei se vai para Pernambuco Hip-hop que eu faço Olha só, cacete danosa, eu bebendo um suco Eu fico até puto Tu tenta, tenta a metáfora que força o anacoluto E não entende nada que eu falo Eu venho de longe, mas te volto em São Gonçalo Tô cansado, rimando rápido, mais tampão Tranquilidade, mas faço improvisação Se manda pra fim, e outro lorim Mas tranquilidade, amigo, eu te ganho mesmo assim Sergi Pinho, tu falou que não influencia O hip-hop que eu faço evidencia Eu vou fazendo toda a maestria Eu represento zona sul, zona norte, ritmo e poesia Não sei se tu entende, mas é o Sergi Pinho Eu te dou um bico e tu volta para seus caminhos Não sei se acompanhado ou sozinho Mas tranquilidade pra mim ganhar selhão e uns 20 pergaminhos MC Sergi Pinho, direito de resposta 45 segundos O terror da batalha do tanque Seu final, vem Taca a mão, vira vai dormir já Satisfação, máximo e respeita aí Seu tá ligado que eu sou o Sergi Pinho? Seu falou que eu vou ler um pergaminho Tranquilão no sapatinho Você também falou que tá lorinho Só que eu chego aqui, ganho de você sem virar super satin Obrigado meu mano, pela visão que eu chego tranquilo agora Mato na improvisação, ai namorado meu mano Você falou de pergaminho, eu e mais um junto com o ano das sombras Pra tentar ganhar de mim, é pequeno Naruto, você tá ligado Eu vou chegando tranquilo aqui no improvisado Ai namorado meu mano, tudo que eu te falar Eu chego tranquilo no universo só pra se mirar Ai namorado meu mano, eu vou chegar aqui no proceder Balanças 9, causa raposa que eu mato você Valeu, valeu, tá entendendo Bagulha verde, o mano tranquilo, eu tô chegando, eu tô desenvolvendo Falou de mochila, falou que é o estudante Eu chego tranquilo aqui com pente ignorante Tá ligado meu mano, aqui no atropilo Hoje pente ignorante que vai raspar teu cabelo Final da noite família É rapaziada, é um pente que raspa a cabela, novidade Compre com o Sergipinho, bagulha doida rapaziada Para quem gostou mais das rimas do MC, estudante Sergipinho Barulho MC Sergipinho Estudante